Sensaçãozical chegando Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Aquele foi pesado, de sorar, mó trotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Toma cerveja gelada, tira gosto com batom Forró, aperta o play, a mala e solta o som Ei, 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 boiada Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Já tava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Alô, meu parceiro Zé Chico Por tudo não ceteria Na boca da mata, tá com nós Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando em meu cavalo e as alvinhas naquele fixe Quando escutei o grito da giri Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando em meu cavalo e as alvinhas naquele fixe Eu escutei o grito da giri A minha mulher chegou fazendo um amoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo feito um gol A minha mulher chegou fazendo um gol Era mulher pra todo lado e eu correndo feito um gol Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando em meu cavalo e as alvinhas naquele fixe Quando escutei o grito da giri Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Hoje a parra vai ser diferenciada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando em meu cavalo e as alvinhas naquele fixe Quando escutei o grito da giri A minha mulher chegou fazendo um amoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo feito um gol A minha mulher chegou fazendo um gol Era mulher pra todo lado e eu correndo feito um gol Especialmente pra aquela moçada que gosta de tomar uma Hoje é sexta-feira Fim de semana chegou Vamos pra sensação Curtir o show Tem um DJ na pista Com o som do paredão Tá tocando a sensação Tá tremendo o chão Fim de semana é festa Hoje eu vou curtir Vou começar logo é hoje É hoje É hoje Dá pra tomar uma 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 Hoje é sexta-feira Fim de semana chegou Vamos pra sensação Vamos pra sensação Curtir o show Tem um DJ na pista Com o som do paredão Tá tocando a sensação Tá tremendo o chão Fim de semana é festa Hoje eu vou curtir Hoje eu vou curtir Vou começar logo é hoje É hoje É hoje É hoje Dá pra tomar uma Dá pra tomar uma Hoje dá pra tomar uma Hoje dá pra tomar uma Se aすごい Pózinho Pózinho Minam Fim, vim Vim Voci Pózinho Tube Posim Pózinho Fim Fim Att depri corruption Pózinho Foz-in, vou engata até o fim Com a lata eu vou descendo Eu vou botando é pra moer Vou girando, vou girando Eu tô gostando, eu quero ver Vou moendo, vou moendo Eu vou botando é pra moer Agora encaixa, agora mexe Vem mimir que eu tô... Foz-in, foz-in Vem menina, vem pra mim Foz-in, foz-in Vou engata até o fim Foz-in, foz-in Vem menina, vem pra mim Foz-in, foz-in Vou engata até o fim Chegando Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Com a lata eu vou descendo, eu vou botando, é pra moer Vou girando, vou girando, eu tô gostando, eu quero ver Vou moendo, vou moendo, eu vou botando, é pra moer Agora encaixa, agora mexe, vem mimir que eu tô Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Com a lata eu vou descendo, eu vou botando, é pra moer Vou girando, vou girando, eu tô gostando, eu quero ver Vou moendo, vou moendo, eu vou botando, é pra moer Bora encaixa, agora mexe, vem mimir que eu tô Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Fozinho, fozinho, feminina vem com mim Fozinho, fozinho, vou engata até o fim Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu quero ouvir você fazendo a dança do empiga Quero ouvir você fazendo a dança do empiga Vai chegando, vai chegando, sensação musical Xanil nas teclas, rapaz no vocal Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu quero ouvir você fazendo a dança do empiga Quero ouvir você fazendo a dança do empiga Vê se forró daqui não saio, daqui ninguém me tira Vê se forró daqui não saio, daqui ninguém me tira Vou pegar essa menina, vou empurrar um empiga Vou pegar essa menina, ó pega agora, ó pega agora Ela dança é bala, dança do empiga Ela dança é bala, dança do empiga Ela dança é bala, dança do empiga Empurra e vai Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu vou chamar a galera pra dançar um empiga Eu quero ouvir você fazendo a dança do empiga Quero ouvir você fazendo a dança do empiga Vê se forró daqui não saio, daqui ninguém me tira Vê se forró daqui não saio, daqui ninguém me tira Vou pegar essa menina, vou empurrar um empiga Vou pegar essa menina, ó pega agora, ó pega agora Ela dança é bala, dança do empiga, ela dança é bala Dança do empiga, ela dança é bala, dança do empiga Empurra e vai Ela dança é bala, dança do empiga, ela dança é bala Dança do empiga, ela dança é bala, dança do empiga Empurra e vai Ela dança e fala, dança e fica Ela dança e fala, dança e fica Vem que você gostou de mim 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 Estão falando E você tá dizendo Que não vai me querer Mas com vez em tanto Cada vez me amou E eu vou te dizer Tomei aí pra você Amor, você dizia que gostava E me queria agora falar 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 Vem que você gostou de mim Vem que você gostou de mim Vem que você gostou de mim Oi, disse que me amava Oi, que era tua nega Oi, que não me deixava Oi, que não me deixava Que era tua princesa Vem que você gostou de mim 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 Que não vai me querer, que não vai me querer Mas confia em tanto, cada vez me amo E eu vou te dizer, tô nem aí pra você Amor, você dizia que gostava e me queria agora Fala, fala, fala Bem que você gostou de mim, bem que você gostou de mim Bem que você gostou de mim, bem que você gostou de mim Oi, disse que me amava, oi Que era tua nega, oi, que não me deixava, oi Que era tua princesa, bem que você gostou de mim Bem que você gostou de mim, bem que você gostou de mim Bem que você gostou de mim Eu tô solteira procurando alguém Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu tô solteira procurando alguém Então, me diga aí por que não vem Vou procurar, mas sem escorregar Estou aqui, não sei se vou Também não quis viver feliz Alguém não quis me dar o seu amor Tá tão difícil a gente encontrar Alguém de verdade, alguém para amar Já virou vício a onda de ficar Hoje existe ama, amanhã, sei lá Eu tô solteira procurando alguém Então, me diga aí por que não vem Tô solteira procurando alguém Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu tô solteira procurando alguém Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu tô solteira procurando alguém Então, me diga aí por que não vem Vou procurar, mas sem escorregar Estou aqui, não sei se vou Também não quis viver feliz Alguém não quis me dar o seu amor Tá tão difícil a gente encontrar Alguém de verdade, alguém para amar Já virou vício a onda de ficar Hoje existe ama, amanhã, sei lá Eu tô solteira procurando alguém Então, me diga aí por que não vem Tô solteira procurando alguém Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu sei, bem menino, você é meu bem E vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Agarradinho e você É a nova geração que chegou para ficar Alegria do povão, a sensação que vai tocar É a nova geração que chegou para ficar A alegria do povão, a sensação que vai tocar Eu sei, bem menino, você é meu bem Eu sei, bem menino, você é meu bem Vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Agarradinho e você, bem menino, você é meu bem É a nova geração que chegou para ficar A alegria do povão, a sensação que vai tocar A alegria do povão, a sensação que vai tocar Isso é sensação musical Chegando com mais um sucesso novo Estorou, papai Tá com dor de cabeça? Tá com dor nas pernas? Tá com dor na coluna? Tá com dor de barriga? Ô toma paquetá Ô toma paquetá Ô toma paquetá Que você vai melhorar Ô toma paquetá Toma paquetá Toma paquetá Que você vai melhorar Oh Toma Paqueta Olha que toma, 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 que toma Ô toma paquetá, ô toma paquetá, ô toma paquetá, ô toma paquetá, que você vai melhorar Ô toma paquetá, toma paquetá, toma paquetá, que você vai melhorar Tá com dor de cabeça? Tá com dor nas pernas? Tá com dor na coluna? Tá com dor de barriga? Ô toma paquetá, ô toma paquetá, ô toma paquetá, que você vai melhorar Ô toma paquetá, toma paquetá, toma paquetá, que você vai melhorar Olha que toma, 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 Tá com dor de cabeça? Tá com dor nas pernas? Tá com dor na coluna? Tá com dor de barriga? Ô Toma paquetá, Ô Toma paquetá Que você vai melhorar Olha aqui Toma, que 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 toma Ô Toma paquetá, Ô Toma paquetá Ô toma paqueta, ô toma paqueta, que você vai melhorar Ô toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, que você vai melhorar Sensação musical, é só pra recordar Não dá mais pra viver assim, sem o teu calor nosso amor vai ter fim Você deixou marca que o tempo não vai apagar No meu posto antes de dormir, ainda me toca amor pensando em ti Apenas desejo lembrando seu corpo em mim Amor, te quero mais Amor, saudade mais Amor, te quero mais Amor, saudade mais Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor nosso amor vai ter fim Você deixou marca que o tempo não vai apagar No meu posto antes de dormir, ainda me toca amor pensando em ti Apenas desejo lembrando seu corpo em mim Amor, te quero mais Amor, saudade mais Amor, te quero mais Amor, saudade 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 mais Depois que eu tocar seu coração, se insistir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe ser minha sogra, e eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe ser minha sogra, e eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu vou atrás Música Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som Bora vem, que o swing é pesado, bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina Bora vem, que a polícia liberou, bora vem, o novo som de Teresina É um homem enterado, é jeito bem, gosta de fazer truada, no meio convém Um vaqueiro é um homem lá do mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino, nem por um doutor Ele gosta do que faz, sabe o que quer Lado cavalo, cachaça e mulher 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 É disso que ele gosta, é isso que ele quer Lado cavalo, cachaça e mulher 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 Um vaqueiro é um homem que não bate pouco pra ninguém É um homem enterrado, é gente do bem Gosta de fazer truada, no meio convém Um vaqueiro é um homem lá do mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino, nem por um doutor Ele gosta de que faz, que sabe o que quer Lá do cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Lá do cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Lá do cavalo, cachaça e mulher Lá do cavalo, cachaça e mulher É diz que ele gosta, é diz que ele quer Lá do cavalo, cachaça e mulher Lá do cavalo, cachaça e mulher Cada cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é disso que ele quer Obrigado por assistir